A gente já começa falando sobre uma operação conjunta que aconteceu nesse domingo entre as polícias militar, civil e rodoviária estadual onde um homem foi preso por tráfico de drogas, isso em Brasilândia. De acordo com a polícia, o setor de investigação da polícia civil obteve informações de que havia ocorrido um capotamento de um veículo que estava carregado com drogas em algum ponto ali da MS-395 e que inclusive o motorista poderia estar ali pelos arredores do acidente. A polícia civil repassou a informação para as equipes plantonistas da polícia rodoviária estadual e também da militar do Pelotão de Brasilândia e após buscas, eles encontraram então o suspeito em uma propriedade rural. O homem estava ferido em decorrência do acidente aí, não ofereceu resistência à prisão. Após a detenção, os policiais localizaram esse veículo capotado que você vai vendo aí. Ele estava encoberto por arbustos ali e estava cheio de droga. Estava carregado com cerca de 383 quilos de maconha, dividido ali em os tabletes prensados ali. O suspeito, um jovem de 24 anos, inclusive ele era evadido do sistema prisional do estado do Mato Grosso do Sul. Ele cumpria a pena por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante do delito por tráfico de drogas novamente e a polícia civil apresentou representação e juízo pela decretação aí da prisão preventiva desse suspeito e a remoção para o sistema prisional. Ou seja, ele já era evadido do sistema prisional aqui de Três Dagoas, né? E aí acabou caindo novamente no tráfico de drogas. Eu acredito sim que as pessoas elas querem mudar de vida. Sim, elas querem mudar de vida. Só que é o seguinte, tem muitos que não. Tem muitos que acontecem como nesse caso aí, né? E aí eles voltam a reincidir novamente no crime e aí acabam caindo dessa forma. Nesse caso específico, o homem vai ter que responder pelo crime de tráfico de drogas. Já respondia, estava fugido do sistema prisional do estado e agora vai voltar para a penitenciária novamente, vai voltar com mais um BOzinho, né? Vai voltar respondendo por essas drogas. Olha a quantidade de drogas que foi apreendida. Parabéns às polícias nessa ação em conjunto aí, tá bom? Pérsimo! Pérsimo!